Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Apoio JVN Aço da Em� top 10 Apoio JVN Aço. Apoio JVN A Associação Inteligentes. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em 3 lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olento Ansini 3565. R.C.N. Notícias Saúde Polícia, economia, política Educação, prestação de serviço R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias Olá, bom dia seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias hoje é sexta-feira, dia vinte e três de fevereiro o R.C.N. Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques, assaltantes invadem correios em inocência e levam dinheiro e joias de funcionários trio é preso pesquisa do Procon revela que em Três Lagoas, etanol mais barato é encontrado a três reais e vinte e nove centavos e o gás de cozinha cento e oito reais, parte do imposto de renda pode ser destinado para entidades de Três Lagoas e em Três Lagoas quinze mil eleitores estão com o título cancelado, cerca de quinhentas crianças são vacinadas contra dengue na primeira semana atleta de quatorze anos vai jogar no time de Cascavel a primeira copa de futebol e será neste sábado em Três Lagoas e hoje nós vamos conversar ao vivo com a presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagoas vamos falar um pouquinho sobre eventos que os artesãos realizam neste final de semana vamos agora com os destaques da nossa equipe eu começo agora com o destaque do Emerson William bom dia Emerson Olá bom dia para você que está acompanhando a recém de notícias Três Lagoas registra baixa no estoque da vacina contra a varicela e isso pode trazer transtornos já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto vamos agora com o destaque do Israel Espíndola bom dia Israel bom dia Ana bom dia a todos rua doutor Oscar Guimarães madrugada de quinta-feira três lojas foram furtadas essa onda de insegurança que assola a região central é a pauta da nossa matéria nós vamos conferir daqui a pouco vamos agora com o destaque dele Alfredo Neto bom dia Alfredo Olá bom dia Ana depois desse transtorno dessa onda de furto tivemos aí uma madrugada de sexta-feira tranquila mas tivemos operações aonde a polícia rodoviária federal conseguiu localizar traficantes de campo grande que iriam levar carga milionária de cocaína para o estado de São Paulo daqui a pouco todos os detalhes e ainda iremos falar também de um aparelho celular recuperado pela terceira DP Ana tá aí já toda a nossa equipe participando trazendo informações no RCN notícias desta sexta-feira seis horas e trinta e quatro minutos agora seis e trinta e quatro nós vamos conferir agora a previsão do tempo vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região com previsão de sol e variação de nebulosidade a sexta-feira tem probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima poderá chegar a trinta e quatro em Paranaíba a mínima é de vinte e cinco graus e a temperatura máxima de trinta e quatro aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e um graus inocência tem mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e dois em água clara a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e dois graus é a previsão para esta sexta-feira em Mato Grosso do Sul é de pancadas de chuvas viu gente ainda temos aí é o sol com variação de nebulosidade para o final de semana devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera com a combinação de outros fatores meteorológicos as pancadas de chuvas e de forma mais pontual chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de ventos podem ocorrer nas regiões norte central e oeste pantaneira as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade relativa do ar aliada e a passagem de cavados né para uma região mais alongada de relativa de alta pressão atmosférica as temperaturas vão estar em gradativa elevação a partir de manhã sábado até o início da próxima semana e pode ultrapassar 35 graus principalmente na região do bolsão para quem está pela tvc e pelas redes sociais nós estamos vendo agora imagens do tempo em três lagos para quem está acompanhando pela rádio cultura a gente vai narrando que o tempo está limpo sem nuvens né pouquíssimas nuvens mas está um céu bem bonito bem limpinho azul como diria meu amigo Antônio Luiz céu de brigadeiro hoje né e podemos ter ao longo do dia e pancadas de chuvas isoladas mas sem previsão daquela chuva mesmo para três lagos e a partir de amanhã sábado as temperaturas voltam se elevar aqui em três lagos amanhã por exemplo nós podemos atingir aí a temperatura de 35 graus aqui para a região do bolsão agora são seis horas e trinta e sete minutos seis e trinta e sete muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente fique à vontade você tem aí o facebook do jp news o facebook da cultura e da tvc tem também o nosso whatsapp anote aí três cinco zero nove sete cinco zero zero três cinco zero nove sete cinco zero zero é o telefone para você interagir com a gente para você comentar os assuntos que estamos abordando e também participar das nossas promoções através do whatsapp você fica sabendo de tudo de todas as promoções aqui do grupo rcn inclusive da casa dos sonhos vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto às seis e trinta e sete o Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias do setor policial a gente já começa falando a respeito de celular recuperado celular furtado aqui em três lagoas a polícia conseguiu recuperar este celular Alfredo bom dia pra você olá bom dia Ana bom dia a todos que nos acompanha celular esse ano que teria sido furtado no dia 15 após um trabalho de investigação os policiais da terceira delegacia de polícia civil conseguiram descobrir com quem estaria esse aparelho celular o próprio autor do crime os policiais foram até o homem de 49 anos que após ser identificado foi localizado pelos policiais e para os investigadores confessou que teria furtado o aparelho celular estaria com o mesmo mesmo teria guardado escondido para ser vendido posteriormente o aparelho celular foi recuperado foi entregue para a vítima o homem foi autuado por crime de furto qualificado e por ter passado o período de flagrante o mesmo acabou aí sendo liberado para responder o processo e liberdade crimes como esse são rotineiro e fica aquele alerta para quem quer comprar um aparelho celular e busca formas mais baratas de adquirir como aplicativos de compra e venda ou sites aonde as pessoas vendem ali aparelho celular de forma aleatória com preço abaixo do mercado dizendo que posteriormente entrega nota aparelhos como esse é possivelmente aí fácil de ser rastreado pela polícia e infelizmente quem acaba comprando um aparelho celular desse mesmo que de forma enganosa sem saber que esse aparelho é produto de furto acaba respondendo por receptação então por garantia pesquise confira o meio do aparelho celular peça o meio do celular faça uma consulta com a polícia militar ligando no 190 que os policiais vão passar a informação para aqueles que fazem essa consulta ou simplesmente entrar no site da anatel onde tem ali um campo para pesquisa para as pessoas poder fazer a consulta se esse aparelho celular é produto de furto ou não antes de ter essa dor de cabeça e acabar respondendo um processo criminal Ana exatamente Alfredo mas a gente fala também de uma outra ocorrência desta vez tráfico de drogas a polícia rodoviária federal conseguiu aprender uma carga milionária de cocaína Alfredo meus mona a polícia rodoviária federal que tem base aqui em Três Lagoas faz fiscalização das rodovias que circunda Três Lagoas e também o lado oeste paulista aonde a BR-158 passa ali por perto de Presidente Prudente Regente Feijó vai sair em Brasilândia e continua sentido Três Lagoas os policiais estavam do lado de Brasilândia na data de terça de quarta-feira perdão quando foi avistado ali três veículos um comboio de três picapes picapes essas que foram perseguidas pelos policiais cruzaram a ponte que divide os dois estados foram para o lado paulista e do lado paulista duas picapes estrada foram abandonadas com elas 234 quilos de cocaína que se fossem vendidas pelo valor desatualizado mas que a gente conseguiu levantar por uma organização não governamental que levanta esses valores para o combate do tráfico de drogas daria 15 milhões de reais droga essa que foi apreendida levada para a delegacia de Andradina perdão lá a droga foi entregue junto com os veículos a dupla que dirigiu o carro conseguiu fugir e um dos carros que seria uma outra Fiat Strada mas durante ontem as buscas que os policiais faziam ali pelas rodovias locais do estado de São Paulo a PRF conseguiu localizar os dois homens que dirigia esses carros junto com eles os aparelhos celulares ambos receberam voz de prisão confessaram que seriam motoristas desses carros eram naturais de Campo Grande teriam recebido sete mil e quinhentos reais para levar os carros carregados de cocaína de Campo Grande até a cidade de Pereira Barreto no estado de São Paulo aonde carro esses que seriam entregues para outros traficantes que levariam esse entorpecente para a capital paulista e lá seria distribuído em grandes polos para os traficantes agora fica para a Polícia Civil do estado de São Paulo e para a Polícia Federal descobrir quem seriam o remetente desse entorpecente e também o destinatário para evitar que mais entorpecentes como esse acabe chegando em grandes polos e é claro também assim combater que traficantes que enviam essas drogas da Bolívia para o Brasil acabem fornecendo mais entorpecentes e entorpecentes esses que acabam chegando também em Trasagos fazendo pessoas reféns do mundo do vício e famílias destruídas por conta do uso desse entorpecente Ana. Exato, obrigada viu Alfredo pela tua participação Alfredo Neto trazendo aí as notícias do setor policial a gente segue ainda falando de ocorrências só que desta vez em inocência gente inocência que fica aqui na costa leste né de Mato Grosso na região do Bolsão cidade próxima aqui a Três Lagoas e olha só gente três rapazes foram presos pelo roubo de uma agência dos Correios na cidade de inocência isso mesmo o assalto aconteceu nesta quarta-feira quando quatro criminosos invadiram armados no local e renderam os funcionários desta agência dos Correios após o crime eles fugiram ainda foram procurados aí começou toda uma caça uma busca a esses criminosos e de acordo com o boletim de ocorrência a equipe da polícia militar realizava o patrulhamento na cidade quando recebeu a informação do assalto na agência na ocasião o relato era de que dois suspeitos armados haviam rendido os funcionários sob ameaça de morte e levaram joias e dinheiro em seguida os ladrões fugiram em uma motocicleta os policiais então foram até a agência e receberam as informações de que os suspeitos estariam seguindo pela MS 112 a equipe deu início às buscas pela rodovia sentido Cacilândia após 40 quilômetros conseguiram visualizar a dupla na motocicleta vermelha os policiais policiais então fizeram a abordagem e os autores foram mobilizados com eles foram encontrados 273 reais e dois celulares os dois rapazes de 28 anos e 22 anos foram levados para a delegacia e relataram ao delegado que outros dois envolvidos no assalto haviam fugido a polícia civil então analisou as imagens do circuito de segurança da agência e conseguiram identificar os outros dois envolvidos que começaram a ser procurados e na madrugada de ontem o terceiro suspeito acabou sendo preso em água clara o rapaz de 22 anos estava escondido em um ponto de venda de drogas na cidade duas mulheres foram detidas em flagrante pelo tráfico o terceiro suspeito de 21 anos continua sendo procurado pela polícia a motocicleta usada pela dupla estava com placa adulterada e foi levada para o pátio do detran os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui de três lagoas um deles estava foragido do sistema penitenciário olha só o que aconteceu no município de inocência né assaltaram roubar o agência dos correios lá a polícia conseguiu prender o trio um segue foragido e um deles inclusive estava foragido do sistema prisional os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui de três lagoas seis horas e quarenta e cinco minutos seis e quarenta e cinco ainda falando sobre criminalidade a gente fala agora sobre essa questão dos furtos arrombamentos que tem acontecido com muita frequência em três lagoas nos últimos dias a gente tem abordado muito este assunto aqui no rcn notícias na última quarta-feira inclusive é nós falamos aqui a respeito desses furtos né que foram registrados arrombamentos ontem inclusive no centro da cidade foi realizado aí arrombamento em lojas muitos prejuízos os comerciantes estão tendo inclusive o israel espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso ele conversou com o delegado regional é que fala né que explica o que está acontecendo o porquê desta onda de furtos de três lagoas o porquê desses arrombamentos vamos acompanhar a reportagem do israel foi-se o tempo em que as câmeras inibia a ação de furtos em lojas da área central aqui de três lagoas na madrugada de quinta-feira vários estabelecimentos foram invadidos um verdadeiro arrastão nesta loja de celulares o bandido invade por volta das duas horas da manhã mesmo com o alarme disparado o ladrão vai direto ao caixa de onde foram levados fones de ouvidos e outros produtos em outra loja agora de tintas o ladrão quebra a porta de vidro ele entra vai direto ao caixa não encontrando que desejava furtar o ladrão foge sem levar nada mas deixa o prejuízo neste outro estabelecimento de cosméticos toda a ação criminosa também foi filmada era por volta das cinco horas e onze minutos da manhã de quinta-feira quando o ladrão utilizando esta pedra arremessa e quebra a porta de vidro e novamente dentro da loja o bandido vai direto ao caixa o proprietário luciano fala da sensação de impotência quando viu a loja toda arrombada é fica difícil por causa que o prejuízo né que a gente que o comerciante leva não fica fica impotente então a gente fica impotente eu acho assim a a polícia também prende mas as leis que a gente tem também não ajuda acaba de prender o cara já tá saindo e fica difícil né a polícia faz o trabalho dela mas ele acaba de prender hoje o cara já tá amanhã solto roubando outro 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 estabelecimento e o ápice da insegurança que assola a região central de três lagoas aconteceu na madrugada de quinta-feira quando três lojas da rua doutor oscar guimarães foram furtadas ao todo foram cinco arrombamentos na área central de três lagoas na madrugada de quinta-feira de acordo com a polícia militar não houve em nenhum dos casos a prisão dos autores o empresário sidney comenta que em outras cidades o circuito de câmeras ajuda na segurança já a que está instalada na esquina da loja dele está inoperante então só nessa rua ontem foi foi três comerciantes entendeu então assim é eu eu viajo muito eu vejo várias cidades que o prefeito ele se preocupa com a segurança ele coloca várias câmeras em todos os pontos da cidade aí fica uma cidade mais segura para o delegado regional da polícia civil de três lagoas aí o tom pereira os modos como as lojas foram arrombadas revela que os autores são pessoas dependentes químicas e mostram um problema sério da justiça brasileira a maioria está sendo investigada está sendo inclusive vários autores são presos em flagrantes são encaminhados à justiça né o que a gente percebe maioria dos autores desses crimes são usuários de droga em situação de rua né que eles ficam perambulando 24 horas pelas pelas ruas e acabam vendo um momento ou outro aí uma facilidade para praticar para praticar esses surtos mas tanto a polícia civil quanto a polícia militar tem feito prisões esses indivíduos são encaminhados à justiça só que por questões de antecedentes por questões jurídicas eles acabam sendo liberados e voltam novamente a delinquir nesta semana uma grande rede de eletrodomésticos também foi arrombada e os ladrões levaram cerca de 70 mil reais em dinheiro para o delegado este furto difere dos outros pois mostra que os criminosos são especializados e provavelmente conheciam a movimentação dentro da loja é não é fato corriqueiro em três lagoas né a gente trabalha com uma hipótese de ser indivíduos que vieram de fora que tem algum conhecimento nesse tipo de crime até pode ter sido feito um levantamento prévio da loja vítima nossas equipes estão empenhadas para tentar esclarecer temos algumas informações estamos trabalhando em conjunto com polícia de outros estados para tentar chegar à autoria importante a polícia realmente se empenhar né dar uma resposta rápida para a sociedade para esses crimes que têm acontecido em três lagoas é esse crime aí nessa loja né no centro da cidade 70 mil reais foram levados deste estabelecimento desta agência bancária que funcionava aí dentro desta loja agora em relação aos furtos é o que o delegado disse é uma situação complicada né gente aí já envolve uma questão de segurança pública uma questão social também porque são dependentes químicos e para onde esses dependentes químicos vão né não tem uma clínica de reabilitação para fazer o tratamento com esses dependentes químicos é por conta da nossa legislação conforme o delegado disse a polícia prende passa na audiência de custódia por conta das leis das nossas brechas enfim são usuários de droga voltam para as ruas e aí continuam cometendo esses furtos esses arrombamentos todos os dias a gente fala aqui no rcn notícias desses arrombamentos desses furtos uma situação bastante complicada é a gente entende a revolta dos comerciantes porque não é fácil né gente você ter ali seu estabelecimento pagar funcionários é manter ali o a loja aluguel gasto com energia com água são tantas as despesas para você manter um estabelecimento funcionando que não é fácil e aí vem esses ladrões e causam prejuízos enormes para os comerciantes inclusive comerciantes até falou comerciante falou aí sobre a questão de câmaras de segurança né que em outras cidades tem aqui em três lagos também a prefeitura vai investir em câmaras de câmeras de monitoramento gente serão 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade a prefeitura já contratou a empresa que vai fazer esta instalação e vai ficar responsável por este monitoramento é que vai ser um trabalho em conjunto entre as polícias polícia militar polícia civil e essa empresa responsável pela instalação dessas câmeras a ideia é reduzir os índices de criminalidade é proporcionar mais segurança e facilitar no trabalho de investigação das polícias com esse sistema de vídeo monitoramento lembrando que três lagos já dispõe de 35 câmaras de monitoramento que foram instaladas em 2015 em alguns pontos da cidade só que algumas dessas câmaras apresentam defeitos constantemente porque já uma tecnologia mais é antiga né e volta e meia essas câmaras apresentam problemas então por isso que a prefeitura vai investir em novas tecnologias contratando essa empresa e tem um sistema mais moderno para ajudar na fiscalização no monitoramento da cidade nos próximos meses já começa a instalação segundo o secretário de administração só está faltando assinar o contrato com essa empresa e a instalação segundo ele é um processo rápido seis e cinquenta e quatro agora seis horas e cinquenta e quatro minutos a gente fala agora de uma pesquisa do PROCON a respeito de combustível na última quarta-feira o programa municipal de defesa do consumidor PROCON realizou duas pesquisas abrangentes uma sobre o preço dos combustíveis e outras sobre os valores de água e gás em três lagoas na primeira é 20 postos foram visitados aqui em três lagoas os resultados revelaram uma ampla variação nos preços a gasolina comum pode ser encontrada com valores que variam de cinco reais e quarenta e nove centavos a seis reais e trinta e dois centavos podendo haver diferença no valor dependendo da forma de pagamento seguindo a mesma estratégia o etanol varia de três reais e vinte e nove centavos a três reais e oitenta e cinco centavos já o diesel comum tem a menor variação de preços indo de seis reais e cinquenta e cinco centavos a seis reais e sessenta e sete centavos dos postos pesquisados agora em relação à água o galão de água de vinte litros tem valores que variam de oito reais a vinte reais diferente depende muito da diferença de marca também quanto o gás é para retirar nos estabelecimentos o preço varia de cento e oito reais que é o mais barato até cento e vinte reais então essa pesquisa realizada para o pelo procom aqui de três lagoas né para garantir mais tranquilidade aos consumidores para que os consumidores possam fazer melhor sua compra é importante pesquisar viu gente pesquise antes de comprar gás de cozinha mais barato cento e oito mais caro cento e vinte já em relação ao etanol o mais barato litro encontrado aqui em três lagoas em um determinado posto foi de três reais e vinte e nove centavos no mais caro três e oitenta e cinco seis e cinquenta e cinco agora seis horas e cinquenta e cinco minutos a gente fala agora sobre as eleições sobre título de eleitor atenção viu gente este é um ano de eleição municipal para votar o eleitor precisa estar em dia com a justiça eleitoral mas atenção eleitores de três lagoas o prazo para regularização do título encerra no dia oito de maio aqui em três lagoas 15 mil eleitores estão com o título cancelado eleitores que não fizeram o cadastro biométrico e não votaram nas últimas eleições tiveram os títulos cancelados desde o final do ano passado justiça eleitoral está com uma campanha informando que os eleitores devem regularizar o título sob pena de não votarem nas eleições deste ano em três lagoas no entanto a procura segue baixa como destaca chefe do cartório da nona zona eleitoral Vanessa Barroso a procura ainda está baixa no meio de janeiro foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral para fazer diversos tipos de operações inclusive né a de revisão para quem tem o título cancelado as pessoas que que devem se preocupar principalmente essa campanha que o tribunal está fazendo são aquelas pessoas que não compareceram à biometria né que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui em três lagoas então essas pessoas que não vieram fazer a biometria elas conseguiram votar nas duas últimas eleições por conta de uma situação excepcional né da pandemia de covid esse ano essas pessoas retornaram a situação de cancelado e se elas não vierem até o cartório até o oito de maio e fizerem regularização elas não vão poder votar esse ano em três lagoas 15 mil 417 títulos de eleitor foram cancelados alguns pela falta da biometria e outros pelos eleitores não terem comparecido às eleições ou por outros motivos e esses eleitores têm até o dia oito de maio para regularizar a situação conforme Vanessa parte dos eleitores teve o título cancelado por falta da biometria e outra por ausência nas urnas nas últimas eleições a procura ainda está baixa no mês de janeiro foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral para fazer diversos tipos de operações inclusive né a de revisão para quem tem o título cancelado as pessoas que que devem se preocupar principalmente essa campanha que tribunal está fazendo são aquelas pessoas que não compareceram à biometria né que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui entre as lagoas então essas pessoas que não vieram fazer a biometria elas conseguiram votar nas duas últimas eleições por conta de uma situação excepcional né da pandemia de covid esse ano essas pessoas retornaram a situação de cancelado e se elas não vierem até o cartório até o oito de maio e fizerem regularização elas não vão poder votar esse ano a partir do dia oito de maio não adianta o eleitor comparecer ao cartório pois o prazo não será estendido e esse é o prazo final para regularização do título inclusive para as transferências o dia oito de maio ele é o prazo que finaliza qualquer operação no cadastro porque o cadastro precisa estar estável para poder produzir o software das urnas estabilizar para poder preparar a votação então até oito de maio a pessoa faz tudo que ela precisa aqui no eleitoral de oito de maio não faz mais e assim o tempo passa rápido o a gente gostaria que o atendimento já tivesse com um volume maior porque se não costuma acontecer aquela situação né todos os anos em fechamento de cadastro muita gente fila então adiantem né venham quanto antes regularize faça biometria faça o que é necessário que precisa ser feito para poder votar né e está em dia com a justiça eleitoral agora nas eleições de 2024 para consultar a situação do documento o eleitor deve acessar o portal do tribunal superior eleitoral e ir até o campo serviços localizado no canto superior direito da página em seguida basta acessar a opção situação eleitoral e informar o cpf caso esteja com o título de eleitor cancelado ou suspenso pode ir ao cartório em alguns casos consegue regularizar pela internet pela internet a pessoa consegue fazer o requerimento mas ela não tem a biometria ela tem que vir ao cartório a internet atualmente ela só tá atendendo as pessoas que já tem a biometria cadastrada atendendo assim atendendo com eficácia porque a pessoa até pode fazer o requerimento lá mas se ela não tem biometria cadastrada ela tem que depois comparecer ao cartório o cartório eleitoral funciona do meio dia às 18 horas quando se aproximar mais do período das eleições o horário do expediente aumenta isso já tem né um expediente da corredoria que na semana anterior e na semana do oito de maio o atendimento vai ser das oito às dezoito sete um agora sete horas e um minuto nós vamos a um rápido intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações aqui no rcn notícias o hospital auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção capitão olinton mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte um zero cinco trinta e cinco zero zero são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes formline móveis planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento jardim dos ip5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero 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 dois nove construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente sete horas e quatro minutos agora sete quatro bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia uma ótima sexta-feira para você que está acompanhando rcn notícias pela tvc canal 3.1 pela rádio cultura fm 106.5 ou pelas nossas redes sociais facebook do jp news facebook da cultura e da tvc ou através do youtube da tvc também nosso muito obrigada pela tua companhia eu quero agradecer aqui a audiência da margarete lopes né ela diz bom dia ana manda um alô para o senhor divino lá da vila piloto ontem ele pediu para mim falar para você que no final da rua josé amilcar congro baços com avenida ponta porã tem um entulho de construção ele disse que tinha uma enorme cobra não deu para registrar porque a cobra acabou entrando ali nos entulhos obrigada viu margarete pela audiência seu divino obrigada pela sintonia e fica registrada aqui a reclamação do senhor em relação a esses entulhos aí na avenida a josé amilcar congro baços que é a rua do senai na verdade a rua do senai que vai até na avenida ponta porã ele está reclamando desse entulho que fica já é no cruzamento com a avenida ponta porã atenção pessoal quem jogou esse entulho aí retiraram senão o pessoal da prefeitura né fazer a limpeza ali do local obrigada margarete obrigada viu seu divino pela audiência eu quero agradecer nossos internautas também interagindo com a gente através do facebook do jp news do facebook da cultura e da tvc a lucivânia rodrigues a professora gedalva tenório também na audiência ela diz olha eu já fiz a minha biometria tempos né logo que saiu a campanha do novo documento e no começo desse ano a minha neta também já fez o título eleitoral que não é obrigatório o voto mas é importante o jovem né de 16 anos participar votando consciente nos representantes do executivo e também do legislativo da nossa cidade verdade viu professora não é obrigatório voto né aos 16 anos mas é importante que os jovens exerçam esse ato de cidadania e ajudem a escolher os melhores representantes para câmara e também para a prefeitura a dina souza também na audiência a professora gedalva tenor ainda está pedindo para a gente mandar um alô aqui deixa eu ver o recadinho dela acabou saindo aqui da página é um abraço para as irmãs dela a rosália da silva zorzan que é ouvinte de todos os dias a irmã dela né então abraço para rosália da silva zorzan é nossa ouvinte de todas as manhãs também obrigada viu rosália obrigada pela audiência pelo carinho tenente cândido também na audiência no quinto grupamento do corpo de bombeiros um abraço para todos os militares aí do quinto gb o ari costa também na audiência né ari obrigada viu um ótimo fim de semana para você noemi medeiros obrigada lindeza pelo carinho a todos vocês a uva nildo beguelini a dina souza fiquem à vontade gente pode interagir com a gente pode mandar o seu bom dia pode comentar os assuntos que estamos abordando pode sugerir pautas para a gente também falar como que está o teu bairro enfim nós estamos aqui para ouvir a população 77 vamos ao vivo novamente com alfredo neto o alfredo chega com mais informações do setor policial a gente fala agora de operação o alfredo neto traz detalhes para a gente sobre o trabalho da polícia aqui em três lagoas alfredo é com você é ana apesar desses números de furto que chama atenção em três lagoas a polícia militar tem tentado fazer frente à criminalidade e foi desencadeada desde que assumiu o batalhão o novo coronel aonde foi colocado e para a sociedade a operação cidade tranquila durante essa semana todas as noites houveram ocorrências de abordagem fiscalização por parte da polícia militar que estão fazendo aí a fiscalização em comércios pontos de venda de uso de torres em torresente a aglomeração de usuários ou andarilhos para tentar coibir crimes comuns e crimes também de furtos que vem chamando atenção durante essas noites aproximadamente é uma média de 50 pessoas têm sido abordadas pelos policiais que têm feito esta operação nos bairros e centro de trans lagoas na área central nesta madrugada aproximadamente oito pessoas foram abordadas entre elas uma pessoa com mandado de prisão que acabou sendo levada para a depaque e autuada e presa por conta desse mandado de prisão bicicleta furtada recuperada enfim a polícia tem tentado fazer frente a essa criminalidade que vem causando problemas para a população de bem dessas fiscalizações outras ocorrências também são registrada como multas de trânsito além de recuperação de veículos com problemas seja documental ou seja com queixa de furto dessa operação na semana nós tivemos um veículo com queixa de furto que foi recuperado após nessa operação ser feita ali uma abordagem para averiguação e o comércio e esse veículo tem sido localizado as operações feitas durante a noite irão continuar por parte da polícia militar para tentar coibir crimes comuns nos bairros e também na área central e pede o apoio da população ligando no telefone 90 denunciando anonimamente perdão qualquer local suspeito de ser venda de entorpecentes ou comércio que haja grande aglomeração de usuários para que seja feita a fiscalização porque são nesses pontuanas que acontece brigas desentendimentos que acabam evoluindo para tentativas de homicídio às vezes homicídio e também aí para coibir a venda de entorpecentes porque é a venda do entorpecente que alimenta o usuário a esperança de continuar furtando para se manter entorpecido porque sempre vai ter um receptor que vai comprar o produto furtado ou algum traficante que vai aceitar algo furtado da própria comunidade para vender a droga para o usuário Ana? Exatamente, importante esse trabalho da polícia, é isso que a gente cobra, é isso que a gente espera, esse trabalho preventivo, ostensivo também quando se faz necessário, é importante a presença da polícia militar nas ruas, isso garante mais segurança aos cidadãos de bem. Obrigada viu Alfredo pela tua participação, sete horas e dez minutos, sete e dez, a gente fala agora sobre saúde porque há uma semana teve início a campanha de imunização contra a dengue em Três Lagoas, todas as unidades de saúde já estão aplicando o imunizante no público infantil e por enquanto o setor de imunização avalia a adesão da população e estuda a necessidade de novas ações para atingir a meta. A reportagem é do Emerson William. Vânia é mãe de Daniel, de 11 anos. Ela acredita que a vacinação do filho é um compromisso coletivo que beneficia a ele e a família no combate à dengue. E é muito importante os pais estarem conscientizados porque a vacina veio para ajudar, ela não veio para causar nenhum transtorno, mas ela veio para combater e acho que é muito melhor a gente estar consciente e apoiar esse movimento para não prejudicar os nossos filhos, né? Aproveitar essa oportunidade que foi um desenvolvimento bem sofrido, a gente sabe que é bem difícil desenvolverem vacinas e chegou a nossa vez, a nossa oportunidade, vamos dar esse voto de confiança aí para a ciência e contribuir trazendo as nossas crianças. Daniel anda com a carteira de vacinação sempre preenchida. A educação sobre a importância de se imunizar vem de dentro do lar. Eu vim tomar vacina, né? A minha mãe sempre me leva para vacinar, ela fala sobre a importância da vacina e queria convidar outras crianças para vacinar. Em uma semana da campanha de vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas, já foram imunizados 12% do público-alvo que são crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. Foram aplicadas 498 doses entre os dias 15 e 22 de fevereiro em todas as unidades de saúde do município e durante a ação realizada no shopping de Três Lagoas neste último sábado. A meta é esvaziar o quantitativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que contabiliza um total de 3.896 doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de imunizantes é o suficiente para vacinar toda a população de crianças que faz parte do público-alvo, como explica a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. Se a adesão não for realmente boa até o final do mês, nós teremos sim que fazer alguma ação. Então a gente ainda não planejou se vai ser na escola, se vai ser na feira, enfim. Nós não temos essa estratégia montada ainda, nós vamos discutir isso junto com a atenção primária em saúde para saber qual a melhor estratégia, porque a nossa ideia é vacinar esse total, ou no mínimo 90% da nossa meta, até o mês de abril. Ainda não há uma data definida para a chegada de um novo lote de vacinas, mas a coordenadora acredita que o Ministério da Saúde deve fazer o envio até o mês de maio, próximo ao período de início da segunda dose dos já vacinados. A vacina é segura e não apresenta nenhum efeito adverso, como garante Humberta. Nós não tivemos relatos de eventos adversos, então isso é muito positivo, é uma vacina que já está aí no mercado mundial há mais de um ano, chegou pelo SUS no Brasil agora, mas ela já está desde o ano passado sendo feita em outros países do mundo. É uma vacina que demorou mais de quatro anos a produção dela com estudos com mais de 28 mil pessoas que foram estudadas para que tivéssemos essa eficiência na vacinação contra a dengue. Então a gente está bastante otimista e a gente espera a adesão da nossa população entre 10 e 11 anos para poder efetivamente se proteger contra a dengue, visto que agora no período de chuvas a gente sabe que o número de casos aumenta. Então além disso, paralela à vacinação, nós temos várias ações da vigilância em saúde para que tenhamos medidas sanitárias para que a população mantenha a sua casa realmente livre do mosquito vetor da doença. Gente, está aí, né? A vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas ainda segue baixa. Atenção aos pais, é importante, né? Quanto tempo se esperou, se aguardou pela disponibilização da vacina contra a dengue através do SUS? Agora a vacina já está disponível através do Sistema Único de Saúde. Então, pais, levem seus filhos para vacinar. Quantos casos de dengue têm sido registrados em todo o Brasil? O Brasil vive uma epidemia da doença em algumas regiões. Tem regiões, alguns estados, situação crítica em relação à dengue. Graças a Deus, Mato Grosso do Sul ainda está numa situação um pouco mais tranquila neste início de ano. E a gente não quer que aumente cada vez mais os casos de dengue. Infelizmente, o Estado já registrou a morte de uma criança, de um bebê de apenas um mês por conta da dengue, gente. Então, assim, a dengue mata e dá para se imunizar, dá para se prevenir contra essa doença tomando a vacina. Nesse momento ainda não é disponível, né, para todas as faixas etárias, apenas para os adolescentes, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, só esse público ainda, por enquanto, pode ser imunizado. O ideal é que todas as pessoas já pudessem tomar essa vacina contra a dengue, mas ainda não tem doses disponíveis para atender toda a população. Então, para quem pode tomar, os pais, né, porque se trata de crianças e adolescentes, leve seus filhos para serem imunizados. É muito importante para depois vocês não se arrependerem, né, ver os filhos aí com dengue, internado, enfim, sofrendo por conta dessa doença. Quem já teve dengue sabe o quanto difícil é, né, quantas pessoas sofrem, a dor que as pessoas sentem, o mal-estar que a dengue ocasiona. Então, é importante a imunização. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, a gente fala agora sobre imposto, atenção proprietários de veículos, viu. Termina no dia 29 de fevereiro o prazo para o pagamento de 205 mil guias enviadas pelo DETRAN de Mato Grosso do Sul, que é o Departamento Estadual de Trânsito, ao endereço dos proprietários de veículos que possuem três ou mais taxas de licenciamentos vencidas. Na notificação, constam aí os três exercícios mais antigos devidos por veículo. Se levar em conta que o valor do licenciamento vencido em janeiro de 2024 era de 282 reais, o valor total de cada guia é de aproximadamente 846 reais. O cidadão pode pagar o valor integral das guias via aplicativo de celular ou pode ir até uma agência do DETRAN e fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão. Se fizer o parcelamento direto no guichê de atendimento, o débito é baixado em poucos minutos e o cidadão já sai da agência com seu certificado de registro e licenciamento de veículos em mãos. Para os devedores que não receberam a notificação, a legislação prevê a publicação dos nomes no Diário Oficial do Estado e o prazo de mais 30 dias para regularização. Após este prazo, a lista de inadimplentes será enviada à Procuradoria-Geral do Estado que dará início ao processo de inclusão do nome do proprietário na dívida ativa. 7h17 agora? 7h17min. Já que estamos falando em imposto, logo vem imposto de renda, né, gente? É, atenção, os contribuintes. A partir do dia 15 de março, inicia-se o período para a entrega das declarações do imposto de renda e a Prefeitura de Três Lagoas realiza a campanha de estímulo à doação do imposto de renda para fundos municipais da criança e do idoso em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Com a proximidade do início da temporada de entrega das declarações do imposto de renda a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA destaca a importância de direcionar parte do imposto devido para entidades que trabalham em prol do bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como dos idosos. Ao realizar a declaração do imposto, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor será destinado, como explica Ricardo Martinelli. A entrega começa agora no dia 15 de março, no começo do mês, agora na segunda quinzena do mês de março começa a entrega do imposto de renda e as pessoas que têm o interesse de, assim, a gente não fala nem doar, você está deixando parte do dinheiro que você ia pagar de imposto, você vai pagar esse dinheiro de qualquer forma, você depositar esse dinheiro num DARF para Brasília, você está tendo a opção de deixar uma pequena parte, que é 3% desse dinheiro, aqui no município, são dois conselhos que estão habilitados, o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e do Adolescente. Existem duas maneiras para fazer a declaração do imposto de renda, de forma simplificada ou completa, e para fazer a destinação de parte da declaração para os conselhos, é necessário que o contribuinte faça a declaração da forma completa. A pessoa, primeiro, ela tem que procurar, ou o contador, ou ela mesmo, quando for fazer o seu imposto de renda, sua declaração, tem que verificar qual é a melhor opção para ela, são duas formas de declarar imposto de renda, a declaração completa e a simplificada. Se quando ela colocar todas as informações que ela vai declarar, que ela faz normalmente durante todo o ano que ela faz, ela vai colocar lá o que ela recebeu, o informe de rendimento da empresa e as despesas, no fim que ela fizer toda a declaração dela, aí ela vai ver lá, tem um resumo que o sistema da receita informa, a sua melhor opção é a completa ou é a simplificada. Se a sua melhor opção for a completa, você está habilitado a doar para o Conselho da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Aí, nesse caso, você consegue, existe uma aba dentro do programa, que são doações na declaração, você clica nessa aba e aí você vai seguindo passo a passo, quero doar para o Mato Grosso do Sul, quero doar para o município de Três Lagoas, quando você clicar nisso, vai habilitar dois CNPJs, que são os ativos, que é o CNPJ da Criança e do Adolescente, o CNPJ do Idoso, do Fundo do Idoso, você clica em um ou clica no outro, automaticamente a receita já vai apurar o valor que você pode destinar do seu imposto para você, para uma instituição ou para outra instituição. De acordo com o Ricardo, houve uma alteração no sistema de declaração do imposto de renda, o que facilitou o processo para as pessoas que querem destinar parte do valor para as instituições. Sim, ficou bem mais simples e mais seguro, porque com esse travamento e essa calculadora que a receita criou, que ela mesmo já define o valor que você pode doar, ninguém mais está sujeito a cair na malha fina. Você vai doar o valor que você pode doar e a receita não vai questionar esse valor doado. Ricardo explica que o valor destinado para os conselhos vão para uma conta específica e são revertidos exclusivamente para demandas relacionadas a crianças e adolescentes, bem como aos idosos. Esse dinheiro vai numa conta específica do fundo, no caso do Fundo da Criança e do Adolescente, é uma conta que a gente tem no Banco do Brasil. Esse dinheiro está separado do dinheiro da conta mãe da prefeitura, é um dinheiro que fica especificamente para o Fundo da Criança e do Adolescente, e a gente utiliza especificamente para crianças e adolescentes do município. Então a gente tem algumas entidades que fazem uma habilitação junto ao Conselho CMDSA, e essas instituições, como o Hospital Auxiliadora, como a APAI, como o Grupo Candeias, o Salesiano, eles aqui, eles vêm aqui no Conselho e fazem, apresentam um projeto para os membros do Conselho. Se o projeto for aprovado por eles e o CMDSA tiver o recurso disponível em conta, a gente repassa o dinheiro para eles, para eles executarem os projetos. Ricardo explica que 3% do montante da declaração pode ser destinado para as entidades. Ele ressalta que o número de declarações destinadas para Três Lagoas ainda é baixa e poderia ajudar a melhorar vários setores. O setor da saúde, por exemplo, já foi beneficiado com investimentos de declarações dos anos anteriores. Eu separei aqui os três últimos repassos que nós fizemos. Nós fizemos um repasse para o Hospital Auxiliadora, e eles fizeram comprar, nós passamos R$ 88 mil para o Hospital Auxiliador, para eles fazerem, e eles adquiriram duas incubadoras neonatal. Então, lá no hospital tem duas incubadoras para recém-nascidos, na UTI neonatal lá, que são recursos do CMDSA repassados para eles, para eles fazerem e atender. Então, a gente faz o convênio, passa o valor para eles, e aí eles têm um tempo para adquirir o produto e nos prestar conta. Se o dinheiro foi todo empregado, se for de forma correta, tudo isso a gente faz. Da mesma forma, nós passamos R$ 60 mil para a PAI, a PAI comprou uma esteira neurofuncional, que também está instalada lá no CER2, aquele perto do Adem ali, que também atende, ajuda na recuperação motora das crianças. Então, esse dinheiro está destinado para isso. E a gente tem foto aqui, e a gente tem local físico, é o que eu estou falando. Quer ver a esteira? Vai lá na PAI, no CER2 a esteira está lá. Isso era que ninguém precise, mas está lá a incubadora, são duas incubadoras com recursos nossos, do CMDSA, de doações que a gente recebe, que a gente repassou para o hospital e está lá à disposição da população. 7h24 agora, 7h24, está aí, né, gente? Muito importante, você que faz a declaração do imposto de renda, você pode destinar 3% para essas entidades, para o Conselho Municipal da Criança e também para o Conselho dos Idosos. Esse recurso pode ser revertido aqui para a cidade mesmo. Ao invés de você deixar para o governo federal, que muitas vezes a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, para onde é a destinação, você pode ajudar essas entidades de Três Lagoas. Então, converse com o seu contador, que ele te explica certinho como fazer aí essa destinação de parte do imposto de renda para essas entidades de Três Lagoas. 7h24 agora, 7h24, o Alfredo Neto está no jeito? Ah, vamos lá então, direto para a Casa do Trabalhador. Sexta-feira é dia da gente saber das vagas de emprego. Alfredo Neto, como que nós encerramos a semana em relação à oportunidade de emprego aí na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia novamente a todos. 112 vagas nesta sexta-feira, mas a procura aqui, por ser aí o começo do dia, ainda continua tímida. E vamos destacar aí para aqueles que estão nos acompanhando agora, que está à procura de emprego ou conhece alguém que está precisando de emprego, já poder pedir para vir aqui na Casa do Trabalhador e garantir a vaga. Para açougueiro, são duas vagas disponíveis, atendente de lojas, uma vaga, auxiliar de cozinha, quatro vagas, auxiliar de jardinagem na conservação de vias, cinco vagas disponíveis, duas para auxiliar de linha de produção, quatro para carpinteiro, para camareira de hotel, uma vaga, para caldeireiro de chapas em ferro e aço, duas vagas, três para eletricistas de instalações, uma vaga para empregada doméstica, também tem disponível vagas para funileiro de automóveis, uma vaga, três para marceneiro, cinco para oficial de serviços gerais na manutenção de edifícios, três para pintor de obra, cinco para operador de máquinas agrícolas, cinco para servinte de obras, cinco para técnico de automação industrial e ainda tem também quatro vagas para oficiais de serviços gerais. Além dessas vagas, temos outras que estão aí entre uma e duas vagas sendo ofertadas, essas e as demais vagas estarão disponíveis lá no RCN67.jpnews e aqueles que desejam vir à Casa do Trabalhador nessa sexta-feira para já pegar a carta de indicação, ficar sabendo aí dessas vagas de emprego, tentar a sorte para passar o final de semana com a esperança de começar a próxima com a carteira assinada. A Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagos, próximo ao Shopping Popular, aberto até as 17 horas, não fecha para o almoço, o atendimento continua e também tem vagas disponíveis nas redes sociais da Casa do Trabalhador para aqueles que querem fazer a consulta de processos seletivos que estarão sendo instaurados aqui na Casa do Trabalhador. Ana? Tá certo, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7h27, agora em pouco nós exibimos aí uma reportagem, né, falando sobre o imposto de renda, que quem declara pode destinar 3% do imposto para entidades aqui de Três Lagoas, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, ele está dizendo para a gente disponibilizar o CNPJ das duas entidades para anotar e divulgar e fazer a doação. Tenente, eu não tenho aqui o CNPJ, eu vou entrar em contato com o Ricardo e vou solicitar o CNPJ dessas duas entidades para que a gente possa divulgar e para que essas doações sejam destinadas para essas instituições aqui de Três Lagoas, tá bom? O Vanderlei Duarte, inclusive, ele diz, Ana, a prefeitura poderia ter um setor para a declaração do IPT, é isso, Vanderlei? Não entendi se é isso mesmo. E fazer as declarações já direcionadas para as entidades. Ou seria do imposto de renda? Será que veio digitado errado? Não entendi, é do imposto de renda, né, Vanderlei? Agora eu entendi. Ele está dizendo que a prefeitura poderia ter um setor para a declaração do imposto de renda e fazer a declaração já direcionada para essas entidades. Seria interessante se realmente tivesse contador para ajudar, para auxiliar as pessoas ali nessa destinação, né, Vanderlei? Eu vou, inclusive, entrar em contato com o Ricardo. A gente vai até fazer uma entrevista ao vivo aqui com ele, até para que ele possa esclarecer as dúvidas dos ouvintes de quem faz essa declaração do imposto de renda, porque realmente é muito importante, né? Porque já que tem que fazer essa declaração, já que tem que pagar, esse valor vai para o governo federal, a gente vai saber para onde que vai. É melhor você ajudar as entidades de Três Lagoas do que deixar tudo lá com o governo federal. Ajudar o Conselho Municipal dos Idosos, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente. Vocês viram aí na reportagem que, com o recurso arrecadado nos anos anteriores, foi comprado equipamentos para a UTI neonatal do hospital. Olha a importância de você destinar parte desse recurso aí para essas entidades. Então, já que tem que pagar mesmo, vamos pagar para as entidades de Três Lagoas, né? 7h29, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, 3.565. RCN Notícias. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa, com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67 99874 0029. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. 7 horas e 31 minutos agora, 7 e 31. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. A gente fala agora de dois eventos importantes que acontecem na Casa do Artesão de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da Associação da Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, a Clames, a Aline Araújo. Nós vamos falar agora de uma feira de orquídeas que acontece hoje na Casa do Artesão. Amanhã também. E no sábado, gente, vai ter uma feira para aquela venda de pastel de capivara. O pastel famoso, que tem dado muito o que falar aí quando a gente divulga. As pessoas falam, mas pastel de capivara? Calma, gente. É o pastel com formato da capivara. É como esse biscoitinho que eu acabei de ganhar agora, tá vendo? Eu acho que não dá para ver muito direito para quem está pela TVC. É um biscoitinho com formato de capivara, olha só, tá vendo? E tem o pastel também com formato da capivara. Aline, bom dia. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. E esse biscoitinho de capivara é um dos produtos que você encontra lá na Casa do Artesão. Hoje começa a famosa Feira da Orquídea, né? Que já é uma tradição aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, às nove, até às dezoito horas, não fecha para almoço. Vai direto. E amanhã a gente tem também o dia todo a Feira da Orquídea. E no final da tarde, para quem for passear lá na Lagoa, aproveitar e comer o nosso pastel em formato de capivara. É, não é o pastel de capivara, né? Agora a gente fala, ah, a pessoa vai estar fazendo pastel de capivara. As pessoas acham que estão matando as capivaras para fazer o pastel. Não, gente. É só o formato. É como esse biscoito. Eles fazem o pastel no desenho da capivara, né? Isso, isso. Bom, e amanhã vai ser o quê? Vendido ali do lado de fora da Casa do Artesão? Isso, do lado de fora, na frente mesmo da Casa do Artesão. Aí vai ter umas mesas, a gente vai colocar lá. É um ambiente bem legal. Aline, e essa Feira da Orquídea hoje, como que vai ser? É dentro da Casa do Artesão? São várias espécies? De onde são essas orquídeas? Essas orquídeas é do Orquidário Santa Ana, do Doni, que ele já faz essa parceria há anos lá na Casa do Artesão. E tem mudas, tem rosas do deserto. Então, não é só orquídea. E ele vende também insumos, ensina a cuidar da orquídea. Ele dá todas as dicas, sabe? Porque cuidar da orquídea tem que ter um cuidado, né? Exatamente. E o Doni, ele é muito atencioso. Ele explica para o cliente desde como plantar ela, fazer uma mudinha e até como conservar ela. Olha, para quem gosta de orquídea, para quem quer aprender um pouco mais, está aí a oportunidade também. E para quem já tem, né? E queira adquirir mais uma espécie, entre outras plantas e outros produtos também. Porque a Casa do Artesão, né, Aline? Ela passou por uma remodelação, uma revitalização, fica em frente à Lagoa Maior. Às vezes, tem muitas pessoas que nunca entraram na Casa do Artesão. E lá tem tantos produtos belíssimos, né? Tem. A Casa do Artesão, hoje, ela foi cedida para a Clames. A gente tem um contrato de concessão. Muitas pessoas acham que a Casa do Artesão é da Prefeitura. O prédio, sim, é da Prefeitura. Mas o espaço, hoje, é administrado pela Clames. A Clames representa os 11 municípios aqui da região. E lá tem produtos, assim, desde para o seu dia a dia, até para você presentear as pessoas. O que a gente ouve muito, ai, moça, mas lá é caro. Não é caro. Vocês vão poder ver lá que tem produto de R$2,50 a R$600. Então, você pode... A gente chega lá, quando o cliente chega lá, a gente fala assim, você quer uma lembrancinha? Qual é o valor que você quer pagar na sua lembrancinha? Porque muita gente vai lá e compra 10, 15 lembrancinhas. Então, aí a gente já direciona. E o diferencial, hoje, da Casa do Artesão é que tem produtos culturais da nossa cidade. Quando o turista chegava em Três Lagoas, não existia, assim, um produto que ele olhasse e falasse assim, é de Três Lagoas. Tinha aqueles panos de prato, peças, assim, que utilizavam no dia a dia. E hoje, não. A Clames, em parceria com o Sebrae e a Suzano, nós criamos um catálogo. Pra quem quiser ver, tem disponível na Casa do Artesão, tem ele em PDF. E tem só produtos nossos, com a nossa identidade cultural, com o de Três Lagoas. O biscoito é um deles e esse biscoito, ele pode ser feito com a logo da sua empresa. Não tem que ser necessariamente em formato de capivara. Nós atendemos várias instituições que, quando vão fazer algum evento, eles compram esse biscoitinho com a logo do evento. Então, é 100% lá, os produtos, é 100% que você pode deixar com a sua cara. Que legal! Porque a capivara, porque já se tornou símbolo de Três Lagoas, né? É por causa das capivaras. Mas tem outros formatos que podem ser feitos também. Jacaré, por exemplo. Todos que vocês quiserem. Que legal! Quem que faz esses biscoitinhos? Esse é da Carol Delboni. Carol Delboni. Olha que legal, gente. Isso é muito bacana valorizar o trabalho dos artesãos, dos artistas da nossa cidade. Quanto tempo o pessoal ficou aguardando por essa valorização? Hoje a gente vê que, graças ao apoio dessas empresas, da própria prefeitura, hoje vocês são um pouco mais valorizados, né, Aline? Sim. Hoje a Clames, nós exportamos produtos, para vocês terem noção da grandiosidade desse projeto. Já tivemos produtos que foram para a China, para a Austrália, para a Itália, inclusive na próxima semana. Vai ter mais produtos que vão para a Irlanda do Norte. Então, assim, eu falo que a Clames começou há dois anos pequenininha, a gente pensando só aqui, em Três Lagoas. Hoje a gente ir para o mundo é uma valorização do nosso trabalho, porque a gente não tem nem como mensurar isso. Com certeza. Hoje quantos artesãos fazem parte da associação, Aline? Hoje, diretamente, que são associados, são 63. Mas em Três Lagoas existe mais de 200 artesãos. Tudo isso? Bem mais. Isso é o que nós conseguimos ali fazer o mapeamento. Mas existe muito mais artesãos. Dada, é que os que vendem produtos ali na casa do artesão, 60 só? 63. 63. Isso, que nós temos ali de associados. Não só de Três Lagoas, como de outras cidades? De região. Nós temos artesãos de Água Clara, de Paranaíba, de Brasilândia, de Ribas, de Campo Grande. Então, não é só Três Lagoas. É toda a região. E a gente vê que hoje vocês já começam a participar mais de eventos, feiras, estão sempre ali na praça. Quando tem eventos da prefeitura, vocês estão sempre presentes também, né? Isso. Todos os eventos que são da prefeitura é a Clames que ajuda a organizar. Porque a gente fala assim, ninguém melhor para administrar do que o artesão. Porque o artesão entende a necessidade dele. Então, essa parceria que nós temos com a prefeitura é essencial. Porque a Clames leva para a prefeitura a necessidade do artesão. E a prefeitura atende da melhor forma possível. Tem gente que fica brava. Ah, mas a prefeitura não faz tudo o que a gente pede. Não tem como. Porque existe ali por trás todo um trabalho, um mapeamento, regras, né? Que tem que ser seguida. Mas a prefeitura atende da melhor forma possível. Para você ver, a Clames é a única instituição que está à frente de uma casa do artesão. em todo o nosso território do Mato Grosso do Sul. Só isso já é um prêmio. Só de saber que tem uma associação ali à frente administrando, já é uma grande conquista. Aline, hoje vocês sentem que o trabalho, que o artesanato, ele é valorizado? Ainda falta muito reconhecimento? Hoje as pessoas compram mais ou não? Falta uma valorização ainda para o trabalho de vocês? Tem bastante coisa ainda para a gente trabalhar. Mas há dois anos que nós estamos ali na casa do artesão, melhorou muito. Eu falo que as pessoas não compram produtos, elas compram histórias. A pessoa vai comprar, por exemplo, uma caneca que é personalizada, ela olha e ela pensa na pessoa que ela vai dar aquela caneca. Então o artesão tem esse cuidado. De quando vai fazer um produto, ele pensa em quem vai estar comprando aquele produto e como vai estar comprando. Então melhorou muito, mas eu acredito que ainda no decorrer vai melhorar ainda mais. Geralmente quem compra mais os artesanatos de Três Lagoas são as pessoas que moram aqui na cidade ou são os turistas, as pessoas que vêm de fora? 98% turistas. E Três Lagoas recebe muito turista. Na última semana nós recebemos pessoas da França, da Rússia, da Itália e recebemos muitos turistas que vêm de fora, eles vêm para a Água Linda, né? E vêm para Três Lagoas para conhecer, para ver as capivaras. Então ali 98% é turistas. A gente divide por lojas, né? A gente fala. A Feira Central não, a Feira Central é mais as pessoas de Três Lagoas. Então são todos produtos diferentes para cada loja. Nós temos uma loja dentro da fábrica da Suzano, é outro público. Ah, tem loja lá também, é? Nós temos lá e vai vir mais lojas, que aí eu vou te contar. Que legal! Mas é interessante quando você fala desse público de vocês, é até uma maneira, é um termômetro para a gente saber o quanto que Três Lagoas é importante e recebe pessoas de fora. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão, porque não existe um órgão, enfim, para receber essas pessoas e a Casa do Artesão acaba recebendo esses turistas, né? Sim, a Casa do Artesão recebe muito turista do México, de todos os lugares. Não tem, assim, como eu falar para você, olha, a gente recebe só dessa região. É do mundo. Que maravilha! Quem quiser conhecer a Casa do Artesão em Três Lagoas, qual que é o horário de funcionamento, Aline? A Casa do Artesão hoje funciona de segunda a sábado, durante a semana, é das sete e meia às onze, das treze às dezessete. E é os sábados das oito ao meio-dia. Inclusive, agora, no mês de março, vai ter curso gratuito de vagonite. O que é isso, vagonite? Vagonite é feito com fita, parecido com o ponto cruz. Ele é feito com fita e meada, aquelas linhas bem fininhas. E o curso é gratuito. Isso é uma parceria que nós estamos fazendo com o Sebrae, porque a gente entende que, às vezes, o artesão não tem o dinheiro para investir. Então, é um jeito de trazer o artesão, ou ele vai aprender a técnica nova ou aperfeiçoar. E no decorrer do ano vai ter muito mais. Vai ter crochê em linha fina, vai ter tesselagem, vai ter macramê. E a gente vai trazer bastante curso novo. Que legal! É interessante que os jovens também, os pais, incentivem os filhos, as filhas, né? Aprender um pouquinho sobre artesanato, algo mais, valorizar a nossa cultura. Isso é tão importante, né? Às vezes, a pessoa está ali em casa, né? Está com o tempo de boa. Vai lá na Casa do Artesão, conheça, aprenda algo novo. É muito importante isso. E a gente vê artesãos aí tão bem-sucedidos, Brasil afora, né, Aline? A gente tem pessoas que fazem o artesanato por hobby. Mas a gente tem muito artesão lá, que é uma fonte de renda. A gente fala, artesanato não dá dinheiro. Depende. Dá para sobreviver do artesanato? Hoje tem artesão que vive do artesanato. Que aí eles falam assim, ah, eu adoro quando eu vejo o seu número falando, oi, tudo bem? Porque a gente pede mais produto. E esse ano, nós vamos voltar com o projeto, que você falou para crianças, do workshop infantil. A gente sabe que criança não consegue ficar ali muito tempo na mesma atividade. Então, é duas horas de atividade. E cada sábado, a criança aprende uma técnica. Um sábado é macramê, no outro é pintura. E a gente vai mudando no decorrer do mês, para ele ter técnicas para ele aprender. E a coisa assim, em uma hora ele aprende. Olha que legal. E as técnicas rápidas. Que maravilha, gente. A gente convida você que não conhece, ou que já conhece a Casa do Artesão, valorize a nossa cultura local, os nossos artistas, nossos artesãos de Três Lagos. Não são caros os produtos que tem na Casa do Artesão. A gente já esteve lá fazendo várias reportagens. São preços acessíveis. Variam, né? Preço mais baratinho, um pouquinho mais elevado. É importante essa valorização dos nossos artistas. Prestigiar o que a gente tem de melhor em Três Lagos. E tem tantos produtos bonitos lá. Para quem gosta de capivara, tem as capivarinhas, tem onça, tem o tuiuiu, o arara. Enfim, uma variedade, né? Tem o lobo-guará, fizeram a cobra. Os artesãos vão se reinventando. Para sempre ter uma novidade lá. Que maravilha. E bom, hoje então, Feira da Orquídea, durante o dia todo. Isso. Amanhã também. Amanhã também, durante o dia todo. E a partir das 16, o pastel. Obrigada, Aline, pela sua presença. Tá aí, a gente conversou com a Aline Araújo. Ela que é presidente da Associação dos Artesãos aqui de Três Lagos. Responsável pela Casa do Artesão, que fica em frente à Lagoa Maior. A gente faz questão de valorizar, de divulgar, abrir espaço para esses artistas aqui. Valorizar a nossa cultura. Se você não conhece, dá uma passadinha lá. Vai lá, valorize. Você que gosta de orquídea, vá lá hoje ou amanhã. Vai conhecer o pastel, formato de capivara. É muito bacana. 7h44. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpico Mancini, 3.565. RCN Notícias. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olímpico Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! 7 horas e 45 minutos agora, 7h45. A gente fala de mais um evento que acontece neste final de semana, só que desta vez é na área do esporte. Começa nesta sexta-feira, hoje, gente, a primeira Copa Play Lounge de Futebol aqui em Três Lagoas. O torneio vai reunir vários atletas do nível Amador e Open, que é profissional do esporte. O repórter Sidney Cardoso tem as informações para a gente sobre essa competição. É isso mesmo! A primeira Copa Play Lounge de Futebol deve reunir cerca de 100 atletas aqui em Três Lagoas. E eu estou aqui com o Marcos, um dos coordenadores, que vai falar um pouco sobre esse campeonato aqui em Três Lagoas. Marcos, muito obrigado por nos receber. Conta para a gente aí como é que vai funcionar esse torneio aqui em Três Lagoas. Obrigado pela presença de vocês. Então, nós vamos reunir em torno de umas 100 atletas, mais ou menos, dividido em seis categorias. Vamos ter a categoria aprendiz, iniciante, misto, que é um homem e uma mulher, um intermediário e uma categoria Open, que são os mais profissionais. Vamos dar início amanhã, a partir das 18h30, com a categoria principiante, que é o aprendiz. São as pessoas que vêm adaptando, vêm chegando no esporte, então temos que dar essa oportunidade também para eles, para se aprofundar um pouquinho mais. E no sábado também, pela manhã, às 8h, damos início à categoria feminino. Logo após, temos o Open, e logo após do Open, temos a categoria misto. E no domingo, a gente se encerra com duas categorias também, que é o iniciante e o intermediário. Como todo mundo vem dizendo aqui, que esse é um esporte que tem chegado aqui em Três Lagos, está tomando uma proporção imensa. Temos várias arenas aí, com alguns professores também, que temos essa... que passam um pouco do que sabem para esses atletas que estão iniciando aí. E é isso, cara. Conto com a presença da população daqui de Três Lagos, para vir estar prestigiando o evento, conhecendo um pouco mais sobre o esporte, com o futebol, que é uma paixão... Hoje é a minha paixão, né, para falar a verdade. Espero que também seja da rapaziada que está iniciando aí. Como iniciou esse projeto, a primeira Copa Play Lounge aqui em Três Lagos? Cara, iniciou com a parceria e o Roger. A gente teve uma ideia, a gente sentou e falou assim, vamos dar uma... vamos fazer uma coisa aí para dar uma impactada na rapaziada. Aí a gente reunimos alguns parceiros. Até então, demos o nome da etapa, que é a etapa Green Energy. que é um dos nossos patrocinadores aí, oficial. E a gente... damos... Tipo assim, vamos embora. Entramos, aprofundamos muito. Estamos dando o melhor para oferecer a melhor estrutura para a rapaziada aí. Espero que eles... que eles gostem um pouco do que a gente está propondo para eles. Para o público que quiser participar, prestigiar aí, vai ser cobrada alguma entrada? Não, não, não. A gente vai deixar a entrada franca mesmo. Todos os dias, o pessoal mesmo, que queira ver como que é tão maravilhoso esse esporte, pode estar vindo a partir das 8h30 da manhã. Logo após a... a primeira categoria, né, do aprendiz, vai rolar um show ao vivo com o grupo Projeto Nossa Vibe, que é o grupo de pagode aqui. Então, a partir das 9h30, é, das 21h30, vai estar rolando o pagode do pessoal. A gente vai estar aqui, esperando todo mundo. Então, para finalizar, qual o local, horário que vai iniciar toda a programação do torneio? O local é no Play Lounge, aqui atrás, logo atrás do Mediterrâneo, tá? Vamos lá, a partir das 17h, já vamos estar aqui já, vai estar tudo funcionando normalmente. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. É isso, o torneio começa amanhã, sexta-feira, e a entrada é franca. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Cidney. 7h49 agora, 7h49min, e um garoto de 14 anos assinou o contrato nesta semana e vai jogar o futebol profissional vestindo a camisa do Cascavel. É mais uma revelação do time da Sejuvel, que foi destaque no torneio do interior paulista. A reportagem é do Israel Espínola. Com a camisa da seleção de Três Lagoas, a Saf Barbosa Matos, de 14 anos, jogando como zagueiro, foi destaque durante a Copa Lavínia, disputado no início deste ano no interior paulista. E nesta semana, o atleta deixou Três Lagoas para jogar no time de Cascavel. Mas antes de contar essa história, vou deixar o atleta se apresentar. Boa tarde, eu sou a Saf, tenho 14 anos e eu estou aqui no Clube Cascavel, Futebol Clube, e sou fruto do trabalho da Sejuvel junto com o Pastor Renato e agradeço muito a ele. A seleção de Três Lagoas conquistou o terceiro e o quarto lugar nas categorias sub-13 e sub-14, onde joga o atleta Saf. A Saf, como todo menino três-lagoense, correu muito aqui neste campo, ao lado da Lagoa Maior, sempre jogando na mesma posição que o pai, de zagueiro. E essa não foi a primeira vez que a Saf é convidado a sair de Mato Grosso do Sul para jogar futebol. Quando ele tinha 12 anos, foi convidado para um time de Londrina, mas era muito criança. Agora, com 14 anos, o garoto de Três Lagoas vai brilhar no time de Cascavel. Para a família, uma mistura de sentimentos, alegria misturado com gratidão para o pai Paulo César Matos, que também foi jogador de futebol, não esperava que esse dia de ver o filho sair de casa chegasse tão cedo assim. Realmente, é um sentimento que eu não imaginava que teria, porque era alguém que estava comigo todos os dias, de manhã, de tarde, levava na escola, buscava, ia à tarde para o futebol, enfim, a gente passava o dia praticamente juntos, mas eu sei que é um sonho do Azaf desde pequeno, sempre buscando, treinando, participando, e chegou um momento, nós gostaríamos e estávamos fazendo de tudo para que esse dia chegasse, mas não esperávamos que fosse tão rápido dessa forma, mas é uma alegria misturado com gratidão e também aparece um pouquinho de tristeza por conta da ausência, mas glória a Deus por tudo. Azaf é um atleta comprometido e disciplinado. Os treinos já começaram e o Garoto de Três Lagos vai disputar o torneio paranaense na categoria sub-15. Para o técnico que revelou o atleta, chegar ao profissional é muito difícil, por isso, é preciso responsabilidade, o que não falta no Garoto de Três Lagoas. É muito difícil, mas o futebol é trabalho. O trabalho, a gente começou esse trabalho um ano, um ano, e hoje a gente já está colhendo frutos, esses atletas tendo oportunidade, disputando campeonato de alto nível, ali no interior de São Paulo, para você ver, nós fomos vice-campeão, a categoria sub-14, ela foi vice-campeão do campeonato da AMI regional de Aracatuba, tirando o campeonato paulista, é o segundo melhor, considerado o segundo campeonato melhor do estado de São Paulo, e nós fomos vice-campeão, perdemos a finais por 2x1, por detalhes. Tivemos ali vários destaques também, alguns atletas já estão em clubes, e agora desse campeonato na Sul-Americana em Lavínia, mais esses atletas que foram selecionados e foram contratados. Este é o primeiro degrau do Asaf na carreira como profissional. Em Três Lagos, a família dará todo o suporte para que o filho chegue no topo. E o sonho do pai é de um dia poder ver o filho jogar no time do coração. É de fato, olhando o Asaf, torcendo pelo Asaf, acompanhando o Asaf dentro de campo, é como se fosse uma extensão minha lá dentro, eu procuro sempre estar orientando ele, porque ele joga na mesma posição que eu joguei a vida toda, então assim, eu tenho uma certa experiência para passar para eles alguns detalhes dentro de campo, então a gente vinha conversando bastante, mas eu acredito que é o primeiro degrau, é a porta que se abriu, foi para Cascavel agora, como muitos outros garotos aqui da cidade também tem sido frutos desse trabalho, desse excelente trabalho. Bom, o nosso desejo é que o Asaf também vista camisa alviverde, jogue pelo Palmeiras, pelo melhor do Brasil e, claro, acenda aí dentro do meio futebolístico. Que maravilha, né? Parabéns ao atleta, Três Lagoas sempre revelando grandes atletas, é um celeiro de atletas, Três Lagoas, sete e cinquenta e cinco, agora em um pouco nós falamos sobre a questão do artesanato aqui em Três Lagoas, né? A professora Inozemar Fraga, a Noze, né? Ela está dizendo, olha, as aposentadas do Sinted fizeram um chaveirinho e deram de lembranças no congresso que aconteceu aqui em Três Lagoas, parabéns aos artesãos. Olha que legal, o pessoal fez um chaveirinho de formato de capivara e deram aí para o pessoal que veio participar de um congresso da educação. A Noemi Medeiros também na sintonia, ela diz, olha, manda um abraço para minha prima Carmen Silva Catrina de Souza, que é sua ouvinte, está completando mais um ano hoje. Olha, obrigada, Carmen Silva Catrina, né? Está fazendo aniversário hoje, receba aí os parabéns da Noemi Medeiros e um beijão para você, minha querida, muito obrigada pela audiência. a Nelma Santos reclamando que está o Matagal no Montanini aqui em Três Lagoas. Atenção, pessoal da prefeitura, né? Os fiscais aí, dá uma passadinha lá no bairro Montanini. Vamos agora para a capital, Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ana, bom dia a toda nossa audiência. Vi que vocês estavam aí falando de esporte, eu continuo nesse ritmo, viu? Durante esse fim de semana, Campo Grande vai ser a capital do vôlei de praia, Ana. Isso porque já começou a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia que está sendo realizada no Parque das Nações Indígenas. 226 atletas de todo o Brasil estão aqui em Campo Grande para a disputa na divisão aberta e também no Top 16, onde estão os principais nomes da modalidade no país, como a dupla campeã mundial Duda e Ana Patrícia. Mato Grosso do Sul tem 22 representantes da competição nacional, que segue até o domingo. O Parque das Nações já começou a ser preparado há alguns dias e tem toda uma estrutura montada para receber esses jogos e uma capacidade de público de até 1.200 pessoas. Hoje tem a fase de grupos do Top 16 e as quartas de final e as semifinais do aberto. Inclusive, tem dupla Suma de Grossense nas quartas. Magna e Daiane estavam em quadra daqui a pouco às 9h20 da manhã. A gente fica aí na torcida por elas. No sábado ocorre as oitavas e as quartas de final do Top 16, além das finais do aberto. E no domingo tem a grande decisão do Top 16. E essa competição é especial esse ano porque os atletas ainda estão na disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Então as disputas prometem, viu, ano? Sugiro que quem puder dar um pulinho aqui na capital não vai se arrepender. Os jogos serão muito bons. que maravilha, Matheus. Matheus, para a gente encerrar, como que está o tempo aí na capital nesta sexta-feira? Tem previsão de chuva ou o sol vai reinar em Campo Grande nesta sexta-feira? Olha, Ana, tanto para hoje quanto para o fim de semana podem ter pancadas de chuva isoladas. Sempre à tarde e à noite. Vai estar um dia quente com máximas ali nos 30, 31, 32 graus, mas tem previsões de chuva. A gente espera que não atrapalhe o espetáculo. Que maravilha! Obrigada, Matheus, pela tua participação. Um ótimo dia para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h58 agora, 7h58min. Um abraço para a Maria Odete Gonçalves. Ela diz, bom dia, Ana. Amanhã é meu nível aniversário da Maria Odete Gonçalves. Parabéns, Maria. Felicidade, saúde. Muito obrigada pela audiência. Olha quanta gente aniversariando hoje, amanhã. Que bacana, né? O Reginaldo também mandou um recadinho para a gente. Nós recebemos umas imagens do pessoal ali do bairro Paranapungá reclamando, acho que é esgoto, buraco ali na via. A gente vai levantar certinho. Eu até pedi um endereço aqui para quem mandou para a gente esse recadinho, né? Reclamando ali de uma situação numa rua ali do bairro Paranapungá. Só não mandou o endereço para a gente poder falar aqui no RCN Notícias, mas a gente vai acompanhar, tá bom? Para você que mandou esse recadinho aí a respeito é um buraco, né? Ali no bairro Paranapungá está cheio de água. Só passa o endereço para a gente depois, você que mandou esse vídeo, para que a gente possa enviar para os órgãos competentes. A gente não sabe se é questão de esgoto ou se é questão de buraco mesmo com água da chuva. Passa o nome da rua para a gente, o endereço certinho para a gente dar o encaminhamento para os órgãos competentes, tá bom? Gente, R$ 7,59. Só tempo de agradecer pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente deseja para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente volta na segunda, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá! RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias